Olá, eu sou o André Giroto, diretor-presidente da NetProfit, uma empresa especializada no ramo de treinamento e desenvolvimento de equipes, convenções corporativas e grandes eventos, seminários, palestras para mil, duas, três mil pessoas e fazemos isso há mais de 15 anos. Contudo, nesse novo cenário de pandemia, fomos impedidos de realizar as nossas atividades e tivemos que nos reinventar. Confesso que não foi fácil, nós queríamos fazer eventos com a mesma qualidade, se possível até mais, só que de forma híbrida ou 100% online. Procuramos inúmeros fornecedores, tivemos algumas experiências não muito bem sucedidas até que por fim encontramos aí o fornecedor ideal, que é a Sala 5, com soluções extremamente modernas, com uma parte consultiva, uma grande empresa, com todos os recursos necessários, recursos visuais, audiovisuais, poderá nos auxiliar a realizar grandes eventos, convenções para empresas, atender nossos clientes e graças a essa parceria, encontrar esse fornecedor, nós conseguimos, estamos nos mantendo no mercado, entregando nossas soluções, tão bem quanto, talvez até melhor, de forma interativa, de forma online, de forma a ter uma qualidade excepcional naquilo que a gente está fazendo e um excelente profissionalismo dentro das nossas necessidades. Por isso, pessoal, se você está me ouvindo e tem essa necessidade de fazer eventos, live, grandes eventos, sejam corporativos ou não, Sala 5, com certeza vai atender 100% às suas necessidades, se não superar as suas expectativas, assim como superou as nossas. Então, fica a dica e fica a minha indicação aí. Tchau, tchau.